Nosso poder de fogo impressiona muita gente De colete a cadinho, mochila cheia de pés A danada se me amarra, me avista de longe A Kalashnikov, tá na mão do homem A Kalashnikov, tá na mão do homem Esse é meu porte e ela senta pro meu bonde A Kalashnikov, tá na mão do homem A Kalashnikov, tá na mão do homem Esse é meu porte e ela senta pro meu bonde Vai, vai, vai Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Elas treme a xerequinha e eu soco, soco, soco Elas treme a xerequinha e eu soco, soco, soco Elas treme a xerequinha e eu soco, soco, soco Elas tem minha terequinha E eu saco, saco, saco